Quando nós casamos, unimos nossas amas Passamos a noite em amor e calma Agora brigamos, não quero mais voltar E eu aqui sozinha chorar Mulher, mulher, mulher Mulher, eu quero você Sozinha eu não posso ficar, mulher Porque eu amo você É na estrada que eu sinto saudade dela Nós nos perdoamos, tu és a preferida Juntinhos ficaremos até o fim da vida Pedir, meu Senhor, pra nos ajudar Que esteja presente em nosso lar Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, eu quero você Sozinha eu não posso ficar, mulher Porque eu amo você Estamos tão felizes Porque nos amamos, a fidelidade No altar juramos Pedir, meu Senhor, pra nos ajudar Que esteja presente em nosso lar Mulher, mulher, mulher Mulher, mulher, eu quero você Sozinha eu não posso ficar, mulher Porque eu amo você Gente, obrigado por todos que estão aqui E também eu quero chamar meu grande amigo O maior sanfoneiro do Brasil Que quer falar um pouquinho com o povão desse Brasil Nosso e os amigos dele Com certeza eu tenho a maior alegria de falar Que pela gravadora do meu amigo Ney Que é o padrinho de todos os artistas Principalmente desses que gostam Do que nós gostamos E tá amparando essa classe nossa Que é o Ney aqui Águia músico, né Ney? Oh, a água tá poderosa No Youtube, na internet, pra todo lado Eu quero mandar um grande abraço aqui Com o pessoal muito querido Lá no Estadão de Goiás Pra todo o estado de Goiás Mas em especial pro Romeu Lá em Goiânia O amigo do Neymar, meu amigo E o Renin lá em Joviânia Poderosas pessoas que Que gostam demais da música sertaneja E hoje em especial esse estilo do Vone e Vanderlei Os quais eu tô muito feliz De nós estar juntos nessa nova jornada Muito obrigado, viu Ney? E vai pro Brasil inteiro Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba Nossos rincão do Triângulo Mineiro E todo o estado onde vai E o Brasil Falou, garoto É de meu senhor Pra nos ajudar Que esteja presente Em nosso lar Mulher, mulher